O Loucabril é um jogador experiente, sabe, lidar com essas situações de jogos decisivos, né? Então a gente acredita muito nele, acredita também no Marcos Suellar que está voltando bem, então acho que ele só tem a fortalecer o grupo e o Loucabril está nos ajudando bastante, acho que ele está fazendo o que o professor Oswaldo está pedindo, está se doando também dentro de campo, isso é legal para a gente também ter mais tranquilidade para passar a bola para ele, para ele fazer os gols. O Loucabril passa para a gente toda a experiência que ele já tem no futebol, não só ele como também o Renato, que é um cara experiente, um cara que sabe falar as coisas na hora certa, que passa tranquilidade para o grupo, então a gente está bem servido de jogadores experientes que passam tranquilidade para os garotos mais jovens do grupo.